E vocês, eu andei lendo, né, algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Vejam, é, todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, né, meu marido, há muitos anos, há 20 anos, mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo, ainda não é tempo de fazer o gospel, sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. E eu, é, permaneço cantando também o estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. Então, nesse projeto paralelo, a dupla Simone e Simária, eu irei cantar sertanejo. Eu irei continuar, porque a sofrência que é garantida, é, esse som me move. Eu amo ver todo mundo cantar, eu amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir, e não teria como cantar outro estilo, enquanto Deus não me permite, a não ser esse que eu amo, que é o sertanejo. Vou dar uma roupagem nova, sim, mas, é, quero mudar um pouquinho o viso, não sei, tô pensando o que a gente vai fazer, é, não sei se mudar um pouco o cabelo, vou iniciar uma nova dieta, né, pra ficar incrivelmente com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima, pra gente cumprir a agenda todo o Brasil.